Cabeça Tornozelos, cotovelos, pés e senta, pés e senta Cabelo e ancas e queixo e bochecha Tornozelos, cotovelos, pés e senta, pés e senta Pés e barriga, braços e queixo, braços e queixo Pés e barriga, braços e queixo, braços e queixo Olhos e ouvidos e boca e pernas Pés e barriga, braços e queixo, braços e queixo Mãos e dedos, pernas e boca, pernas e boca Olhos e ouvidos e boca e ancas Mãos e dedos, pernas e boca, pernas e boca Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Cabeça, ombro, joelhos e pé, joelhos e pé E olhos e ouvidos e boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé